Oi pessoal, tudo bem? Eu estava planejando pintar este galo na live, né? Para nós podermos brincar com a nossa batalha dos amores, mas eu resolvi fazer uma gravação bem detalhada para vocês, tá bom? Como vocês podem ver, é um risco bem grande, vou colocar minha mão aqui. Então, a tinta que eu vou usar para dar fundo são essas aqui. Ele tem muitas texturas e muitas variações de cores. Só que para você começar, o mais correto é fazer cor base. E assim ficou pronto. 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 E aí E assim ficou pronto.